Beuzeira Motovlog na área, a bordo aqui da minha pequena clássica Worker Cross 150 Bora falar aqui de lançamento Triumph e Bajaj, Bajaj e Triumph tem parceria Bom, pelo menos há um bom tempo né, e parece que agora sim teremos aí o primeiro lançamento A primeira moto da Triumph e da Bajaj que será lançada no próximo dia 5 de julho Pelo menos lá na Índia, parece que no final do mês os caras vão lançar ainda antecipadamente a moto lá em Londres E vimos aqui nos últimos vídeos inclusive que seriam mais ou menos duas motos né Uma com uma pegada um pouco mais Scrambler, a outra com uma pegada um pouquinho mais clássica Uma moto meio Roadster né, enfim Bora trocar uma ideia a respeito desses lançamentos a partir de agora Por isso deixa essa mãozinha para cima, faz a inscrição no canal É inscrito por aqui, ainda ganha desconto na contratação do seu seguro Seja o Suhai ou qualquer outra seguradora Como seria a moto? Bom, temos aqui renderização do Product Use Route Ele tem um designer muito bom lá na Índia Pelo que a gente andou vendo da moto real flagrada nas ruas Mas realmente o design, essa renderização está idêntica ao que vai ser a moto tá Moto com as rodas de liga, amplo disco na dianteira, suspensão invertida Pequeno paralama próximo da roda, outro paralama um pouco mais alto Paral redondo, pequena bolha, tanque Formato clássico né, um grande radiador, proteção para o motor Escapamento aí no meio termo, disco em ambas as rodas Banco dividido e um visual bem clássico tá Lembra bastante a própria Himalayan 450 tá gente Meio que, parece que um deu uma inspirada no outro, não sei Mas, Royal Winfield 450 Himalayan vai ser lançado em breve E esse novo modelo da Triumph com abajagem também Então, são motos que podem aí praticamente brigar na categoria né Já que espera-se a moto da Triumph com abajagem Com motor entre 350 e 400 centímetros cúbicos Desenvolvendo aí a faixa de 30 cavalos de potência E 3 kg de torque tá gente Câmbio de 6 velocidades Então, pode ser uma moto aí bem interessante na categoria Vai brigar sim com a Himalayan 450 Vai brigar aí com as principais motos do segmento Uma moto bem interessante Para quem curte o visual mais clássico né Teve uma turma que gostou Teve uma outra galera que não gostou tanto assim Mas aí a opinião é cada um, cada um Você pode até deixar aqui embaixo Dizendo o que você está achando aí Desse novo modelo da Triumph com abajagem Será que vamos ver essa moto por aqui no Brasil Já que abajagem chegou Já que a Triumph está por aqui Será que veríamos essas motos na baixa cilindrada? Parte do acordo dos caras lá na Índia Seria para que abajagem tomasse conta Um pouquinho da operação da Triumph por lá Então, quem sabe não rola uma parceria por aqui no Brasil também né Vamos aguardar, vamos torcer gente Vamos torcer porque quanto mais motos melhor Quanto mais modelos melhor A gente vai ficar por aqui sempre sempre torcendo por isso né Para que motos novas cheguem E com preço justo Porque ultimamente a galera está andando aí Meio decepcionada com os preços né Não só as motos mas os carros também O negócio está feio demais da conta Está tudo chegando com preço absurdo aqui no nosso Brasilzão Está tudo chegando com preço realmente fora de controle Mas só nos resta torcer por dias melhores né Então, moto da Triumph teria iluminação toda em LED Nessa moto da Triumph com abajagem Teria ainda conexão com o celular Espera-se uma boa tecnologia embarcada Nesse modelo que chega lá na Índia E atualmente o mercado do Polar está muito concorrido né Então, quanto mais itens, quanto mais acessórios melhor Por isso soma-se ao valor da moto no final né Mais acessórios, preço mais em conta Porque por lá a concorrência está firme, está forte No Brasil temos aí as indianas da Royal Enfield Bajaj, TVS com a Motu, TVS com a Dapra Está faltando a Hero né Hero que já demonstrou interesse aí Na época em 2017 De trazer também suas motos para o Brasil Por enquanto não pintou nada Mas vamos torcer para que os caras não tenham desistido da gente né E você? Está curtindo as motos indianas? Está curtindo as motos mesas? Ou prefere as tradicionais? Moto japonesa? Moto com manutenção mais fácil, mais simplificada? Você pode deixar sua opinião aqui embaixo também Gosta dos novos modelos ou prefere as tradicionais? Toda opinião é sempre muito bem-vinda Se inscreva nesse canal Para que você saiba que você ganha ainda aquele descontão Na contratação do seu seguro Seja a Suhai ou qualquer outra seguradora E pintando novidade Eu volto e conto para você Vídeo rapidinho Só para a gente comentar né Sobre esse lançamento aí da Trapa com a Bajaj Moto que chega agora em julho na Índia E no final de junho lá em Londres Pintando novidade A gente se fala Por aqui segue o jogo Galera beijo grande Beijo do Bill Tchau 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 Tchau